Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite aí, tudo de boa? Tudo na tranquilidade mesmo? Vamos agora pro trabalho, a gente tá meio atrasado Então vamos tentar apertar um pouco o acelerador aqui Rolar um pouquinho o cabo, né? Pra ver se fica tudo de boa Ok, a gente tá atrasado pra caramba, véi, então... Vamos lá! Bom, galera, é o seguinte Essa semana eu vou fazer um vídeo da seguinte forma Vou fazer um vídeo falando a semana toda, como? Todo dia eu vou fazer um vídeo Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado E domingo a gente encerra Vai ser um vídeo falando sobre besteira, sobre coisa... Que não tem nada a ver E vamos tentar levantar um tema bem legal Pra que o vídeo possa ficar bacana, beleza? Então é isso aí, hoje são segunda-feira, dia 4 de abril Já são quase oito horas da manhã Estamos indo pro trampo Atrasadar, irmão Tô com a GoProzinha aqui na frente Não sei se eu vou colocar ela no vídeo, né? Na filmagem, na edição Porque querendo ou não, dá um trabalho do caramba Então aí a gente vamos... Como que vamos, né? Aquela pegadinha Estamos indo um pouco rápido, galera Porque eu tô atrasado pra caramba mesmo Corvinha, corvinha Beleza? Então é isso aí Vocês vão curtindo aí com a gente O vídeozinho Falou! Tamo junto!